Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra, Underworlds Techniques. Hoje eu venho com um vídeo muito legal que possa ser útil pra você. Como você timbrar a sua guitarra, como você melhorar e dar o realce na hora de um solo. Uma das frequências que eu mais utilizo para que o meu solo venha em ênfase é o médio. Então quando você tem lá o middle, coisas lá no seu amplificador, é ele que vai dar o realce. Ele parece um som meio de, sei lá, oco assim, mas ele realmente é o que define. Por exemplo, esse é um vídeo muito mais simples, só apertando o rec na câmera e mostrando alguma das ideias. Por exemplo, se eu for até o meu rack aqui, eu vou deixar o médio totalmente fechado, só pra você ter uma ideia de timbre. Meu, você viu que o som fica um pouco mais abelhudo. Certo? Eu particularmente não gosto desse som. Ele tá somando um pouquinho aqui com a guitarra desligada. Por causa do microfone que eu uso, então esse estaladinho aqui, certo? Então quando você tem um som desse muito fechado... Eu particularmente não curto muito. Eu vou só soltar o backing track para você ver esse tipo de timbre que eu acredito que não funciona sobre um backing track. Veja lá. Veja lá. Ele até some. Meio que apagado. Agora, eu não vou nem mexer no volume, mas eu só vou realçar o médio. O médio fechando. E o médio abrindo. Você viu que o médio faz de... É o mesmo timbre. Eu só abri o médio. Veja só. Certo? Meu, então o grande segredo é o médio, certo? Que você tem essa abertura no seu som. É claro, o agudo é legal, mas também não muito, né? Então veja só. Eu vou deixar o agudo aqui do rack mais fechado possível. Totalmente fechado. Certo? Ele, na verdade, essas frequências de agudo, ele não é muito gritante, assim. Cada um tem o seu equipamento. Às vezes você mexe um pouquinho, fecha totalmente o som. No caso aqui do meu rack, ele não fecha tanto. Mas ele fica bem abafado. Certo? Geralmente o JMP1 aqui, meu, eu deixo ele meio que flat. Ele fica no zero. O som que eu uso aqui é um pouquinho de reverbo. Um pouquinho, não. É bastante reverbo, né? Eu acho que realça bastante, certo? O grave eu não deixo muito. Porque... E também se fechar, deixar totalmente aqui, tá? Sem grave, ela fica muito magra, né? Então basicamente o grave aqui... Opa, não tirei nada, né? Aqui assim... Aqui agora tá bem pouco grave. Sobra bastante o médio, daí, né? Então o grave, ele também tem que ser um ponto equilibrado, nem muito. Você não pense que é uma receita de bolo, assim. Ah, meu, eu vou deixar o grave aqui, tipo, duas da tarde. O médio, eu vou deixar mais fechadinho. E o agudo ali. Você tem que escutar, certo? Então eu, no meu caso aqui, o grave também, ele fica flat. Certo? Eu deixo nem muito, né? Nem pouco. Ele fica no meio. No teu pedalzinho, pra você entender, ou na sua pedaleira, tudo que você deixar no meio, ele é flat, certo? Quando você diminuir um botãozinho, no caso, ali que você terá a modificação dessas frequências. Mas a princípio, flat é o termo de deixar tudo no meio. No meu caso aqui, eu deixo no zero. O médio, eu ressalto bastante, certo? No meu equipamento, eu tenho um agudo extra também, que é de uma potência que eu trabalho aqui, que é uma potência da ADA, bem antigona também. Vou fechar essa presença. Então aqui tá bem fechada a presença. E se eu fechar tudo, presença do JMP1 e presença e o agudo do JMP1, daí... Fecha bastante, né? Por isso eu deixo aqui o JMP1 no zero. Tanto o agudo e a presença. E eu já venho aqui na potência, já equilibrando um pouquinho mais que ela tem, né? Já fica bem interessante. Vamos fechar o médio. Totalmente fechado o médio. Some o som lá. Então eu não mexi no volume. Eu mexi no médio. Agora o médio todo aberto. Porque as frequências acabam brigando, né? Às vezes você tá lá fazendo o teu som com banda, meu. Você tá lá com o teu timbre de base. Porra, legal pra caramba. Quando você vai pro solo, se você particularmente usa quase o mesmo timbre ou um médio mais fechado no solo, ele some. Daí você fala assim, porra, daí você pede mais volume porque não tá dando pra escutar. As frequências, né? Que acabam se somando ali e não favorecendo você. Então você sempre pensa o seguinte. Ah, meu. Às vezes não é o volume que você precisa no teu solo. E sim a abertura desse médio. Então quando você tem isso, ele fica muito mais atraente no improviso. Beleza, meus queridos? Então isso aí foi uma dica simples para como você timbrar a sua guitarra. E não esqueça, o maior timbre de tudo está nas suas mãos. É o jeito que você toca, é a pegada firme, certo? A partir do momento que você tem isso, as coisas começam a melhorar. Beleza? Então é isso aí. Estamos juntos. E juntos, somos mais fortes. 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 Obrigado.